O Rafa tem uma força, uma luz e uma serenidade que eu admiro. Aham. Eu e a Manu, nós foi um encontro de almas. As pessoas mais parecidas e diferentes que eu conheço. Amo vocês, tá? Pela primeira vez, eu tô fazendo uma coisa que me dá medo de verdade. Então, se eu não tivesse encontrado todas vocês, eu teria pedido pra sair. Eu lembro o momento que eu me conectei com você. Se a gente estiver na final juntas, no sofazinho, assistindo o programa, eu não vou acreditar. Nem eu. Eu não vou. É sério, eu não vou. Eu vou dar muita risada. Eu também, vai ser surreal. Vai ser surreal? Monte a sua final, Nova Manu. Tá. Eu vou chamar a Gabizinha e a Rafa. Essas você gostaria de ver com você na final? Eu gostaria. Rafa, monta a sua final. Minha final também é com elas, Manuela e Gabriela. Sua trajetória foi muito linda, sabe? Foi escrita com muita personalidade. Você foi muito verdadeira. Você foi tão verdadeira que você se permitiu fazer o que você nem imaginava que você fosse fazer. Não é que, tipo assim, você passou por aqui e foi, tipo, a doida engraçada. Não, longe disso. Longe. Amiga, você teve outros milhares de adjetivos antes de ser a doida engraçada, que você sempre coloca pra fora. Muitos outros. Personalidade forte, coerente. Você foi, sim, coerente. Você pode ter falado aqui, tipo assim, ah, não. Mas você foi coerente. Você chegou, você falou pra todo mundo que você precisava falar. Chegou a arrepender por ter falado demais, mas falou. Foi lá e fez. Sem medo nenhum de se arriscar. E quem não fez, amiga? Saiu. Amiga, eu acho que eu descobri um novo talento. Sua presença está sendo requisitada na cozinha. Meu Deus, chocada. Dona G, morra de orgulho de sua neta. Eu gratinei. Eu cortei o queijo em risquinhos. Ficou bom. Depois eu vou aprimorar esse tempero. Nossa, muito bom. A Amanda está tocando no confessionário. Saiu. O que você tocando no confessionário? Eu vou pedir pra você desligar. Você está louca. Você está louca. Você não vai pedir pra sair, está doida? A gente faz na minha. Ninguém está aguentando a 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 minha. Não, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá no quarto do líder. Não tem sentido. Só um pouquinho no quarto do líder. Vamos lá, só conversar um pouco. Vamos lá. Fala. Não aguento mais. Não aguento mais ela. Pra mim, tipo, não vale mais. Óbvio que vale, minha mãe. Vale, amiga. Amiga, você teve esse sentimento na segunda semana, tá? Amiga, de verdade não vale porque eu não tô... Tipo, eu não preciso ficar mal assim. Pra mim, tipo, a primeira coisa que eu penso sempre na minha vida inteira é, tipo, a minha saúde mental. Sempre. Sempre, entendeu? Eu vou te falar o que você falou pra mim hoje na mesa, tá? Que você precisa passar por isso talvez pra evoluir. E às vezes a gente tem que se permitir viver isso e viver num lugar de medo, de dor. É que eu penso que isso aqui é tudo que eu sempre abominei, entendeu? Tipo, julgar os outros e ter conflito o tempo inteiro. E tipo, eu odeio isso, eu odeio sentir que eu faço isso. Eu odeio, tipo, a conversa com a Mari pra mim hoje foi horrível. Tipo, eu não tinha o que falar pra ela. Quase que eu falei, eu falei desculpa. Eu só ficava, desculpa. Tipo, eu não tenho o que falar. É tipo, desculpa. Em algum momento eu senti a vibe esquisita. Eu resolvi me aproximar das pessoas que eu me sinto. Tipo, é natural. Você se aproxima e se afasta das pessoas que tem a ver com você. Com a vibe, com seus ideais. E ponto. Amiga! 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 Quem diria, né, no primeiro VIP, que ia acabar nós duas no VIP na última semana? Só. Amiga! Amiga! Acabou nós duas no VIP na última semana! Chupa a sétima série B! É louca! As pessoas achavam que eu dava aqui a passeio! Chupa pessoas! Eu amo! Eu amo esse plot twist! Até você achou! Até aí! Acho que eu tava passeiaço! Eu tava passeiaço!